O que é a ideia do dia? Vai depilar, vai depilar um pouquinho Eu vou depilar a perna, porque eu tenho pelo na perna E ela vai depilar a braço Ideia merda Fudeu, tô bem triste mesmo Mas tudo bem, vamos lá Eu já fiz o teste e eu tenho cola Nossa, que nojo Como que funciona? Sabe as regras? A regra é clara, né? A gente vai falar qualquer coisa Pode falar qualquer coisa, qualquer bosta Não pode repetir, não pode engasgar E tem que seguir o ritmo Ai, que ideia, hein? Vamos, tá pronta Tá nervoso? Eu tô, tô bem tenso Ah, eu nunca depilei a perna Vai ser uma bosta isso, sério Ai, eu tô nervosa Deixa eu respirar Pare qualquer coisa, hein? Tô aqui no ritmo Pilha Não, peraí 3, 2, 1 e... Monitor Placa Pilha Lâmpada Teclado Cabonesa Caboneta Que bosta Já pega ali O que que é isso? Você engasgou Cabulesca E eu ainda repeti Eu não quero Tô pronto, eu estou com medo Como é que faz? Tem que esquentar Tem que esquentar Precisa Precisa Deixa mais tenso É, tem que fazer isso mesmo Utilize água, sabão ou álcool pra remover a cera Eu não tenho, eu não tenho isso Vai, vai, põe aqui Eu não tenho Põe aqui, põe aqui em cima Ai meu Deus, não, eu não quero fazer isso Meu Senhor Tem que filmar minha cara Que eu vou pegar Ó, mostra como faz Tá, tá mostrando Não, 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 não Não, não, não Eu vou pegar o tanto que tem aqui Não tem como pegar, mãe Ai, puta que pariu Ai meu caralho Será que eu vou de assim ou de assim? Não sei Porra Ah Ah, não, não Nossa, nossa Nossa, eu não quero mais Eu não quero Eu preciso de uma cara Conta até 3 Não Para, amor Tô grudando muito Não era pra grudar Conta até 3 Não, não, não Não, não Não quero mais Eu não quero mais Você tá desistindo Nossa, eu não quero mais Como é que a gente vai fazer? Não dá Eu vou tentar atirar Fudeu Vai, vai, vai Vai Conta até 3 1, 2, 3 Ai, galera Ai, eu vim com essa porra Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, que maldade da porra, velho Filha da puta Vai, amor, termina Vai, vai, vai Olha como mulher sofre Depois de tudo Eu só queria lembrar Ponto pra mim Vai, mais uma rodada E agora eu começo, hein 1, 2, 3 E caneta Videogame Ganhei Roteador Roteador Mouse Você emitiu Ai, eu tô nervoso Ai, tem cena na minha perna Agora a gente vai pra outra perna Ai, que bosta Nossa, que brincadeira de merda Sério Eu adorei Eu jogaria isso todo dia Nossa Ó, deixa eu mostrar aqui O que a gente faz A gente agaricia Agaricia a região Não, não faz daquele jeito que você fez Pelo amor de Deus Mas como é que eu faço? Eu não sei Mas você enrolou na minha perna Mas é daquele jeito Então quer que eu vá assim? Puta, que me pariu Vai Ai, amor Para Nossa, você é muito maldosa Vou fazer bem devagarzinho Ó, bem devagarzinho, gente Meu cu Meu cu Vou filmar só minha cara aqui Mas o que ele quer depilar? Não entendi A perna ou o cu? Ele vai o cu, velho Tá preparado? Vai ter duas feras Ó, tem o tapinha Mostra o tapinha Tem duas câmeras Um, dois, três Puta, que pariu Conta o tapinha Conta o tapinha Vai, amor Conta o tapinha Um, dois, três, vai Gente, a perna dele Tá ficando linda Tá mais linda que a minha Não quero me explicar Essa é a realidade Eu disse Não vai sair Um, dois, três E lamparina Monitor Luz Mouse Celular Giovana Chaveiro João Besta Carlos Idiota Roupas Corno Bobo Tontão Corno Cornão Que parou de falar Foi ele É repetir Mais uma derrota pra mim Ó, que legal Vai ser no joelhinho Essa Eu quero ver o próximo evento Quão bonito você vai estar No joelho, ó Esquentou Já, essa bosta Essa bosta Que ideia merda Você quer assim? Deitadinho Como que é? Papai, mamãe Deitado Nossa, você tá muito safadozinho Eu vou colocar toda essa edição No meu vídeo Ela grudou tudo Filha da puta Filha da puta Velho Por que eu namoro? Ó, eu vou sair desse vídeo solteiro Ele nunca vai achar uma namorada Que o Quintetão vai Eu nunca vou achar uma namorada Aliás, nunca mais vou achar uma namorada Porque eu não tenho pelos na perna Tá preparado? Meu diabo Meu diabo Pegou uma pele muito fina aqui, brother Pegou uma pele muito fina, velho Puta que pariu Vai No três Pera Fota 3, 2, 1 Mais fácil 3, 2, 1 Vai Prendeu Deixei pro outro lado Prendeu Filha da puta Vai, 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 vai Isso tá muito feio Olha isso Sério Sério Isso é muito feio Chega Chega dessa brincadeira merda Chega Chega Ah, eu não consigo agir nada Tudo bom Você vai agirar Para que você não ajoelhasse Eu vou guardar isso Eu vou colocar no meu mural Não, eu acho que eu vou fazer melhor Eu vou colocar isso daqui Para leilão Entendeu? Como é que eu vou tirar isso do meu corpo agora? Porque eu preciso de uma loção Ai Amor, isso é coisa de bicha Você só vai lá, estrega o cabuxo e saiu Aqui, ó Gente, assim que a gente vai terminar mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o joinha favorito Eu não gostei Então me deixem feliz Eu adorei Me deixem feliz Melhor vídeo ever Se vocês quiserem mais desafios desse estilo Deixem aí nos comentários Porque eu não conheço muitos É... Ainda vai ter volta Não vai Não vai Nossa, sério Eu tô muito triste mesmo Enfim, é isso Você sempre me traz aqui Já me deu susto Já... Ah, meu Bem menos Acabei de me depilar Eu levei susto Minha perna tá muito escurada As pessoas ficavam Giovana Chega É isso aí Um beijo Deixe seu joinha Fui É... Alá, alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá